Música Meu bem às vezes diz que Deus se tira assim do mar Eu olho muito bem e não vejo nenhum problema, eu digo Por favor, não me sustem, faça a pista Não quero que dura meu coração Garota e eu sei nem mal, uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Meu bem chora, chora, diz que vai embora Exige que eu peça a desculpa, se demore, eu digo Por favor, não me sustem, faça a pista Não quero que dura meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Eu digo não, eu digo não, eu digo não Eu digo não, eu digo não, eu digo não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Eu tenho que manter a minha forma de mal Eu tenho que manter a minha forma de mal Eu tenho que manter a minha forma de mal Eu olho muito bem e vejo nenhum problema Eu digo não, por favor, não me sustem, faça a pista Não quero que dura meu coração Não quero que dura meu coração Eu tenho que manter a minha forma de mal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Meu bem chora, chora, diz que vai embora Exige que eu peça a desculpa, se demore, eu digo não Por favor, não me sustem, faça a pista Não quero que dura meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Eu digo não, eu digo não, eu digo não Eu digo não, eu digo não, eu digo não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Eu tenho que manter a minha forma de mal Eu tenho que manter a minha filha de mal Eu tenho que manter a minha filha de mal Oh, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.